E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrente Essa aqui eu fiz, só pra quem tem aquele amigo que paga de gatão, paga de pegador Mas só tempera, manda pra ele assim ó Tá temperando pra caralho mano, não tô te entendendo Pagar lanche no Mac, mas é nóis que tá comendo Pagar iPhone 7, mas é nóis que tá comendo Tá tempera pra caralho mano, não tô te entendendo Pagar lanche no Mac, mas é nóis que tá comendo Pagar iPhone 7, mas é nóis que tá comendo Pagar de pegador, pagar de atacante Mas é nóis que bota gostoso nas putiane Pagar de pegador, pagar de atacante Mas é nóis que bota gostoso nas putiane Mas é nóis que bota gostoso nas putiane E na zona sul, o cugú dele é tempera E na zona oeste O cugú dele é tempera E na zona norte O cugú dele é tempera E na zona leste E aí Alex original, tá sem freio? Então passa por semana com a corrente Tá temperando pra caralho mano, não tô te entendendo Pagar lanche no Mac, mas é nóis que tá comendo Pagar iPhone 7, mas é nóis que tá comendo Pagar iPhone 7, mas é nóis que tá comendo Pagar de pegador, pagar de atacante Mas é nóis que bota gostoso nas putiane Mas é nóis que bota gostoso nas putiane Pagar de pegador, pagar de atacante Mas é nóis que bota gostoso nas putiane Mas é nóis que bota gostoso nas putiane E na zona sul, o cugú dele é tempera E na zona oeste O cugú dele é tempera E na zona norte O cugú dele é tempera E na zona leste O cugú dele é tempera Ele tempera, ele tempera E na América do Mineiro Ele tempera, ele tempera E na América do Mineiro Ele tempera, ele tempera E na América do Mineiro